Vamos de irmãozinho de novo Ah não, de Gage vai de Hanzo também Mas é que os dois são irmãos Ah, é porra, dois Hanzo A gente pode ir de Reinhardt alguém Então vai de Hanzo, caralho Eu não sei agora, eu fiquei na dúvida Ah, Pedro, baixam não, Pedrinho Ah, Pedrinho, baixam, Pedrinho Ah, deixa eu trollar um pouquinho Ah, Pedrinho, baixam Vai trollar o time, porra, vai trollar os caras Porra, Pedro, vai de Torb, então, vai de Torb Se você quer trollar, então vai de Torb Tá bom, tá bom, quero trollar um pouquinho Não, vai de martelo pra mostrar Sua habilidade, porra, tu joga tão bem O cara já fica, é, mine with Pedro Tu joga tão bem, mano Ô, Pedro, quando você quiser gravar Outro jogo, agora você vai ter que criar um canal Tipo Overwatch with Pedro, agora? Sim, sim, cada jogo é um canal diferente Porra, Pedro, que ideia de merda, hein É, cara É, é É uma ideia de merda mesmo, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Pior é isso, pior não é nem se você Foi ter a ideia de merda três anos atrás Ou ter ressuscitado a ideia de merda esse ano? É insistir, né? É, tipo... Pessoas normais insistem no... Não, aliás, pessoas normais erram Pessoas burras insistem no... Driss, olha pra mim, olha pra mim Saudações É sério? É sério? Eu vi, essa cena não teve... Ah, ele se jogou do penhaço que apertou aí? É, só isso Nossa, sério, você é um rapaz... Não, é pior que ele não deixou ele nem chegar nos pontos perigosos Porque, tipo, tem uma linha ali, antes de cair, que é perigosa Ele ficou no arzão aqui e voltou Tipo... Ah, e aqui, ó Não, não... Ah, ele gastou Agora não podia gastar, o idiota vai largar Muito bobo, mano, né? Eu não morro com o Tracer Não, é porque, jogando de volante agora, então A primeira aqui, eu não vi A primeira aqui vai ser minha Para, para, para Quase pensei que eu ia morrer, velho Você está com uma barreira Preciso de cura Preciso de barreira, não Nossa, tem dois McCree aqui Matei um Soldado Ah, eu errei Matei, matei Que boa, levei o outro aqui Ah, a Merch está com o pé na cova e eu morri, mano Ah, que saco Já vi, já vi partidas acabarem nesse ponto, hein Ah Já da puta Morri por uma coisa Já pensou ser uma dessas? Já não foi Ai, caralho Ah, mano Desce Todo mundo morrendo, mas tá aqui Ah, a Merch está bufando todo mundo deles, velho Ao mesmo tempo, tipo, o... Hack Mentira, tá Blizzard, vocês não tem hack no jogo de vocês, vocês são lindos Até nós, um beijo É o McCree dentro, McCree dentro É o McCree no fundo também Pega o McCree dentro, pega o McCree dentro Ah, eu ia estar nas costas, velho Morre aí, morre aí, então, fazendo gracinha aí, porra Patife, você... Eu não fiz gracinha nenhuma, vai tomar no seu cu Cusão Ô, deles, os caras estão repetindo o nosso Mane lá do lado A nossa Merch é uma idiota, mano Vamos voltar com os irmãozinhos, então Vamos voltar com os irmãozinhos Não, 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 não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Tá bom os irmãozinhos aqui Deixa eu levar, deixa eu levar Confia na Cal Boa, boa, boa Filhas da puta Então vem você também, piranha Oi? Ih, olha lá, não deixa ninguém se consagrar não Não, tá consagrado Já nem vi o que ele falou, esse invejoso aí Ele falou, não, é graças a mim Elogiei, elogiei Invejoso pra caralho Invejoso pra ti, uma coisa que eu não tenho, você é inveja Falou que eu sou um bosta, como é que ele sentiu inveja de um cara tão liso Não, você é meu amigo Ih, falou que é amigo Ai, mano Mano, tá de brincadeira Falou que é amigo, falou que eu tenho sucesso porque é amigo Caralho Tá que nem o rato, o rato que fala essa porra POREM Meu canal só bombou porque eu tô participando dos teus vídeos É, filho da puta Ratão é muito cuzão Ratão, uma vez ele fez, mano, uma galera aí no meu canal De tá lá Ratão subiu essa... como é que era? Ratão subiu esse canal Ratão que... sei lá, uma parada assim Muito lixo, né, velho O cara que só fala com a galera depois que passa de um milhão Ele fala uma derrota Opa, foi dois, hein Nossa senhora, cuzão Que estupro Foi dois, hein Boa time, boa time, boa time Tem alguém atrás aqui, tem alguém atrás aqui Tô vendo passinhos Vai matar ele Tá com medo agora? É o Macri Corre Ah, tomei Ele fica esperando pra stunar Ah, Drizze, você tinha tirado o menu dos irmãozinhos, Drizze? Tirei, não Não tava dando ranço não, mano Rando contra o Macri, ele vem, estuda e come pôr Nossa, eu não acertei o, mano Ah, é sério que eu fui... Vamos voltar pros irmãozinhos, Pati? Não, eu tô 10 barra 4 aqui, querido Me dá uma de ouro de kill? Tô de boa Eu tô 9, mas eu tô de irmãozinho, Pati Você abandonou a irmãidade Você abandonou, você era pra tá de ranzo agora Arregou Batei outro, Macri Falta para, hein Ela faz uma teserinha Morto Caramba, mano, mandame, mandame, mandame Ah, mano, mandou a babuca na minha cara, velho O cara levou um só, mano Ah, a Mercy tá bufando a Faro e dando vida ao mesmo tempo Que vagabunda, mano Tentando pegar a Mercy, mas tava embaçada, mano Alguém conseguiu pegar a Mercy? Ah, ele me pegou de novo, velho A Faro usou a ult dela Eu preciso de uma cura Eu preciso de uma cura Eu preciso de uma cura Eu vou tomar na minha bunda Bom dia, camarada Não dá, não dá Que Mercy inútil que a gente tem, velho Cadê, Brinks? Olha ele da lá Nossa senhora, tô matando demais Tô segurando, tô segurando Tô com o escudo Fica atrás do escudo Perdão Fala dos caras, tá embaçada, mano A Mercy quase morta A Mercy quase morta Ó, o McRae atrás da nossa Mercy O McRae com um de vida, mano O McRae vermelho com um de vida Nossa, os caras tem o melhor do que vocês, mano Os dois são matri, um é LP e o outro é o corpo E o outro tá de brinco A Faro deles também é muito chata Ah, tá com o pé na vida aí, velho, sério Pé na morte? Pé na vida, velho Pé na vida e eu na morte Pé na vida Em cima, em cima, em cima Pé na vida, pô Quase pegando o Hill, entendi Isso, isso mesmo Obrigado, Drill Chega, meu irmãozinho Eu tô com 40 de vida, velho Cadê essa Mercy? Nossa, eu não sei Mas o time dele tá bufando o Reinhardt Já foi também Pegamos, pegamos, cuzão Vai vir ninguém, pô Soldado, Pharah e McQueen junto Não, morri Não deu, gente Eu segurei o que deu Ah, mano É o mesmo Sério Trash ult, ali eu consegui levar os três, mano Era só uma U, tadinha Peguei o Reinhardt, hein Segura o que dá nessa porta aí, mano Se for um dos Macris Ah, o soldado, mano Boa, boa E aí, Castanha Na próxima aqui você já entra, querido Só segura aí, Paulo Seja um favor Ih, pera, pera Eu tô gravando Segura Não sei o que você vai falar Não, não, era nada demais Ah, então pede aí A galera que tá assistindo o vídeo te ajuda Ó, galera O Castanha Não precisa estar agora, querido Não precisa de quando você editar e fazer a Thumb Filho, o vídeo sai agora Editar, editar Editar o quê? Pai, pai te pedindo Porra, Felipe Não assiste o meu canal, não Não é amigo, não Acho que assiste São todos editados Você não é o Mr. Paulo do Fu? Não? Sou Tá saindo fogo da minha mão agora De novo, My Heart Protegeu todo mundo Na minha última Morre, sua piranha Tá difícil hoje, hein, querido A gente tá difícil O time tá com Ô, Castanha, vem jogar Overwatch, Castanha Vou jogar Eu só preciso terminar de fazer um Photoshop Aqui, mas eu preciso de ajuda de alguém Então ajuda Alguém que tem um Guiarados Eu Ah, tinha um print da tela do Guiarados Full size Dando do celular Deixa eu acabar aqui Ah, no celular? É, no seu celular É, no meu Android lá, né? Exato Exatamente Ligado que você capturou já um Guiarados Quando você foi lá na computação É, sabia que eu disse que tava Nossa Fiquei confuso aqui, mas tudo bem Eu vou Segura, segura, segura Eu tô de ult, gente Eu tô quase nas coisas Não, heróis morrem sim Sua vaca Ah, isso não é justo Energizado Ah, meu Não dá pra aguentar sozinho de 3, irmão Não tá sozinho, não Não tá sozinho, não Não tá sozinho, não Eu matei a Mercy Eu matei o Heihard Pra Tiff também Os irmãozinhos O que a gente tinha adotado Porra Morre Piranha Morre Piranha Bom Ative Caralho Que vitória Nossa Cheguei agora Matando geral Uh Quem foi jogando? Ah, adivinha. Sou deus, diado. De Kenji? Vai segurando. Foi o finalzinho aí, se liga. Caramba, uma facada aí. Ah, não mostrou. Peguei ela ainda no ar. Vou dar para a Mercy. É, a Mercy ajudou. Que é nossa amiga de verdade. Que é nossa amiga de verdade, né? Ou você vai dar para o Pedro. É bom ser apreciada. Vou dar em mim mesmo, porque eu sou o cuzão.